Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui pra lá e ele irá e nada será impossível para vocês. Mateus 17, 20, palavra de sabedoria, como aumentar a minha fé em Deus. Amado, amada do Senhor Jesus. Eu vejo aqui o Senhor Jesus falando sobre um grão de mostarda, ele fala aqui, citando a menor das sementes, mas a menor das sementes que quando cresce produz uma árvore e uma grande árvore. Grão de mostarda fala da fé, mas fala de uma fé que tem a perspectiva de crescer, uma fé em desenvolvimento. Nós podemos começar bem pequenininhos, mas o desejo de Deus é que nós desenvolvamos, é que nós venhamos a desenvolver. Deixa eu falar aqui uma coisa a você, você está durante essa programação ouvindo uma palavra, eu vou sair deste horário, daqui a pouco chega um outro obreiro, obreira da casa do Senhor, pastor, enfim, chega um outro locutor e vai trazer uma palavra para você. Você vai, por exemplo, na sua igreja aos domingos e você ouve uma palavra. Não pense você que essa palavra, ela vai definir a tua mudança de vida para sempre. O Senhor, ele mostra constantemente que ele nos quer ver crescendo espiritualmente. Você é um projeto de Deus em desenvolvimento e você precisa crescer. Veja, uma semente, quando ela está ali dentro de uma sacola junto com as outras sementes, nada vai acontecer porque ela ainda vai ser uma semente pequenininha. Mas assim que a gente planta em uma terra preparada, rega com água, ela vai brotar, ela vai começar a crescer e depois ela vai produzir frutos. E assim é a nossa jornada espiritual. Quem sabe algumas vezes você olha assim para a sua situação e diz, nossa, eu não consigo descansar. Quando eu recebo a notícia, eu entro em desespero, eu choro, eu penso que eu vou morrer. Quando eu sinto uma dor, eu penso que é algo muito grave. Eu tenho alertado muito nas últimas vezes que eu tenho pregado aqui na Rádio Novas de Paz sobre como o diabo, ele oprime através das nossas dores físicas. Você sente aí uma dor? Quem sabe você sente uma dor já há algum tempo? E o inimigo, ele se utiliza dessa dor que você sente para oprimir você. Para deixar você para baixo, para deixar você entristecido, para deixar você sem perspectiva de crescimento, de mudança, de novidade. Ou quem sabe você começou a sentir uma dor recentemente, uma dozinha no peito. Aí você começa já a se despedir mentalmente dos seus entes queridos. Você já começa a pensar assim, ah, eu não me alimento bem, eu sou sedentário mesmo. Eu não tenho muita saúde, eu vou muito em breve receber uma péssima notícia. Eu não quero nem ir no médico, porque eu sei que o médico vai achar alguma coisa. E quando o médico der o diagnóstico, eu sei que vai ser o pior. Ah, como? Você não percebe. Como o diabo te oprime com isso? Aí está lá durante o dia, você está até bem, no momento de alegria, aquela dozinha lá, tum, aí você pronto. Se está escutando Deus falando com você, não permita que o diabo te oprime. Lembre sempre que os teus dias estão determinados por Deus nessa terra. E se Deus diz que você vai viver 120 anos, você vai viver 120 anos. Mas se Deus diz que você vai partir amanhã, você vai partir amanhã em ponto final. Não adianta você ficar aí triste, você ficar achando, ai Deus, mas o diagnóstico foi ruim, ou vai vir ruim, ou vai ser péssimo, ou meus dias estão contados, ou essa doença não tem cura. E aí que a palavra nos diz, seja grato em todas as situações, porque esta é a vontade de Deus. Então eu preciso saber que a vontade de Deus é que eu seja agradecido. A vontade de Deus é que você tenha um coração grato. Quando você sentir a dorzinha, quando você não sentir, quando o médico dizer que está bom, quando o médico dizer que está ruim. Quando der certo aos seus olhos, quando der errado aos seus olhos também. Seja agradecido. Mas aí, amado, amada, esse processo de maturidade espiritual, ele leva um tempo. E ele não vai ser conquistado se você continuar com as mesmas atitudes de sempre. Colocando Jesus em segundo plano. Colocando a oração lá para o fim do seu dia, quando você não tem mais força nem para escovar os dentes. Não é assim? Eu sei que é exatamente assim. Você deixa ao finalzinho o resto que não presta para Deus. E quando você não tem força, quando você toma um banho e só quer cama, aí você diz, eu vou orar. Misericórdia. Eu vou fazer um minuto de sabedoria só sobre isso. Sobre o poder da oração e o poder da oração de manhã. É o melhor. É a hora que você está disposto. Que você já tomou banho, que você já se despertou, que você já tomou seu cafezinho. Ou até antes de tomar café, enfim, eu não sei. Mas é o momento em que você está acordado, disposto para enfrentar o dia. É o momento em que tudo se inicia. Primeira coisa. A gente sabe que a gente precisa dar o melhor. Não deixe o resto. A primeira coisa que eu aprendo para aumentar a minha fé em Deus é uma resposta óbvia. É por meio do contato com Deus. É por meio da oração. Se eu quero ter afinidade com alguém, se eu quero ter intimidade com alguém, se eu gosto de alguém e eu preciso conhecer mais aquela pessoa, como eu vou fazer isso à distância? Como? Quem sabe você olha para alguém e diz assim, nossa, aquela pessoa, eu tenho tanto interesse em ser amigo daquela pessoa, porque aquela pessoa parece ser uma benção. O que você vai buscar fazer? Você vai buscar intimidade com ela, você vai procurar estar perto. Porque é perto que você vai conhecer mais e mais. Ou você vai ter uma grande decepção, que você vai ver que aquela pessoa de Deus não tem nada, ela só fala. Misericórdia. Ou você vai realmente confirmar o que você já pensava. E aquela pessoa realmente de Deus, você só vai querer estar mais perto dela. O que eu estou falando aqui é sobre intimidade. Sobre diálogo, sobre comunicação. Sobre tempo de qualidade. E você precisa dobrar os seus joelhos todos os dias. Você precisa falar com Deus todos os dias. Não pense que uma oração vai te sustentar durante toda a semana, não. Não pense que a oração do domingo vai te sustentar toda a semana, não. A oração é a conexão que nós temos com Deus. A oração é como se eu carregasse a bateria do meu celular. E ninguém sai de casa com a bateria do celular descarregada e deixa para carregar no final do dia, não. Só um louco faria isso. O que a gente faz? A gente carrega a nossa bateria antes de sair de casa, não é assim? Porque com a bateria carregada do nosso celular, a gente vai poder utilizar o nosso celular. Peço perdão às vezes que eu estou parando aqui um pouquinho, mas eu estou passando por uma crise alérgica forte. Eu estou tossindo aqui, eu estou parando, desligando o som para tossir, tá? Então, se eu parar um pouquinho aqui e deixar o fundo musical tocar, aí você já sabe. Ficar orando por mim. Vez por outra, eu fico assim. Então, amado, amada do Senhor, aumentar a sua fé por meio da conexão com o céu, se você não se conectar de manhã, se você não carregar sua bateria de manhã. Primeiro, você não vai conseguir fazer isso no final do dia. É muito difícil. Eu não conheço ninguém. Eu vou falar a verdade assim. Talvez alguém pode até chegar e dizer, ah, Cláudia, se eu ver você falar na rádio, eu faço meu momento devocional de noite. Se você consegue fazer um momento devocional à noite, e se for tão eficaz quanto quem faz de manhã, aí eu posso até dizer, não, existem pessoas, realmente existem casos e casos, né? Mas todo ser humano, normal, ele produz de manhã. Quando o dia amanhece, é a oportunidade que o ser humano tem de estar em contato com o céu. E o resultado, amado, é que a nossa percepção das coisas vai mudar. É que a nossa paciência vai aumentar. É que a nossa tranquilidade, ela vai realmente existir ao longo do dia. você vai ver com os olhos espirituais coisas que você não via antes, que você não percebia antes. Isso vai alimentar a sua fé. Eu me lembro do povo lá no deserto, caminhando e caminhando, num lugar onde não havia comida. Deserto de serpentes e escorpiões, como diz a palavra de Deus. não tinha padaria, não tinha um pé de manga, não tinha um pé de abacate, não tinha um pé de maçã. E Deus, ele providenciava comida para aquele povo todos os dias. Todos os dias. Tinha maná que caía do céu, um pãozinho quentinho, delicioso. Se o povo guardasse aquele alimento para o outro dia, o alimento, ele mofava, ele se estragava. Era o recado de Deus para todos os dias. Meu filho, minha filha, todo dia você precisa se alimentar. Todo dia você precisa comer. E isso mais de uma vez por dia. Se você quiser realmente crescimento espiritual. E quando eu falo, amada, quando eu falo, amada, em crescimento espiritual, eu não falo de algo que vai ser bom para Deus. porque quando eu cresço espiritualmente, eu não estou fazendo nenhuma bondade para Deus, não. Quando você cresce espiritualmente, você não está sendo bonzinho para Deus, não. Porque Deus, ele não precisa da sua adoração. mas é porque ele sabe o que é melhor para você. E é por isso que ele nos ensina na sua palavra que nós devemos buscar a sua presença em oração. E não se preocupe se quando você orar, você não sentir a presença de Deus. Você precisa entender que sentir a presença de Deus é irrelevante. o poder está nele, o poder não está na gente. Se eu sentir, o poder está nele. Se eu não sentir, o poder continua nele. Se eu chorar, o poder está nele. Se eu não chorar, não me emocionar na oração, o poder está nele, do mesmo jeito. Você precisa continuar, insistir, perseverar em oração. E a resposta, ela virá. Então, minha amada, meu amado, do Senhor Jesus, oração, conexão com o céu, crescer espiritualmente em oração. Você precisa exercitar a sua fé em oração. Precisa colocar em prática essa disciplina espiritual. Isso é um exercício. É um exercício. E olha, a maioria dos cristãos não são convictos desse poder da oração. A gente sabe, a gente canta, a oração faz abrir as portas, a oração faz fechar a cova, né? A oração faz abrir o mar, eita, a gente crê, o fogo desce lá na igreja, não é assim? A gente crê no poder da oração, pelo menos a gente diz que crê, mas a gente não crê tanto quanto a gente deveria crer, porque se a gente cresse realmente e isso fosse uma verdade na nossa vida, a gente orava muito mais. A gente dedicava a se acordar uma hora mais cedo para orar, para ler as Sagradas Escrituras, para buscar esse contato com o Altíssimo. E olha, eu vi aqui uma pesquisa para finalizar essa mensagem. Eu vi aqui cientistas afirmarem que a oração pode influenciar a capacidade do organismo de enfrentar doenças. Olha que coisa linda! Quando a pessoa ora, quando a pessoa canta músicas cristãs, o lobo frontal, que é a parte do cérebro que nós usamos nesse momento específico, ele ativa o nosso sistema imunológico, ou seja, a gente fica mais forte. Como a manhinha dizia, os soldadinhos do organismo, que são aqueles que combatem as doenças, eles ficam mais fortalecidos, ou seja, a oração fortalece o meu sistema imunológico. Eu estou falando aqui de uma pesquisa. Eu estou falando aqui de um estudo. Eu estou falando aqui, amado, amada, de dados. A pessoa que tem fé vive 25% mais que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física e mental, pressão arterial normalizada e um sistema de defesa orgânica muito mais forte, o sistema imunológico. Olha o que a oração faz. Olha o que a oração faz. Isso aqui fala de 5 anos de pesquisas e 16 estudos médicos sobre o assunto. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico. pessoas que creem em Deus e praticam e praticam exercícios espirituais vivem em média de 7 a 14 anos a mais segundo pesquisas. Olha que coisa impressionante. que coisa impressionante. E essa crença espiritual que essa pesquisa fala aqui, ela pode ser traduzida para a linguagem da gente como confiança em Deus. Pessoas que oram diariamente, pessoas que dedicam um tempo do seu dia, tempo de qualidade, por isso que eu cito amanhã, para falar com Deus, ela vai gozar desses benefícios aqui. Pessoas vão superar rapidamente as doenças, a depressão, elas serão menos propensas ao suicídio, a pensamentos negativos. Você está entendendo que talvez tudo isso ainda te abale porque você não está orando como você deveria orar? Porque você não está dizendo para você mesma que você tem que orar e ponto final, queira ou não, sinta você vontade ou não. Você sabe que uma pessoa que tem um problema renal ela precisa fazer a hemodiálise. E ninguém vai fazer a hemodiálise feliz. Ai, que legal, hoje é o dia de fazer a hemodiálise? Não. A pessoa tem um compromisso de fazer. Porque ela sabe que ali o sangue dela é purificado. Se ela não fizer aquilo, se ela não deixar o sangue dela ser filtrado por aquela máquina, ela vai morrer. Se você não orar, você vai morrer. Se você não passar pelo processo de hemodiálise espiritual, você vai morrer. Enquanto você está orando, o Espírito Santo está te filtrando, está te limpando, está te fazendo ver com outros olhos, sentir as mesmas emoções de Cristo, amar como ele ama, odiar como ele odeia, perdoar como ele perdoa, enfim, você está sendo limpo por dentro. Olha, olha aqui o que diz mais para a gente finalizar. Esses estudos médicos, o que esses pesquisadores afirmam. Pessoas que frequentam cultos religiosos têm 40% menos possibilidades de sofrer um ataque cardíaco. acalmem esse coração em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quem confia em Deus, quem tem uma vida de oração, não vive se abalando, se desesperando com qualquer coisa. E o que a gente já sabe? Pessoas que têm contato com Deus, que oram, se envolvem menos com fatores de risco como o uso de drogas, violência e álcool. Em um outro estudo, os membros dos alcoólicos anônimos foram testados. Você sabe que tem aquele grupo que se reúne, pessoas que têm o vício no álcool e que se reúnem ali com o propósito de serem cuidados e cuidarem uma das outras. foi feito um teste e colocaram ali aqueles alcoólatras, né, que estavam tentando se tratar num scanner de ressonância magnética e mostraram a eles a bebida para que o desejo dele fosse estimulado. Então, aquela pessoa viciada no álcool, com a mente dela ali sendo escaneada, quando ela via o álcool, o desejo vinha e a mente dela ali ficava abalada. Porque ela sentia desejo do álcool, ela queria tomar aquilo. E ali, ainda com aquele scanner na sua mente, colocaram os participantes para orar. E o resultado, a gente já sabe. Quando eles oraram, a mente deles se acalmou. Você crê que a sua mente também se acalma com a oração, com a oração constante, com a oração como exercício diário, não apenas uma oração na semana, não apenas uma oração no mês, mas com a prática da oração. Glória a Deus! Como eu imaginei, a gente não vai terminar aqui essa mensagem. Ainda tem muita coisa para a gente falar. Amanhã, eu quero falar sobre os benefícios da leitura da Bíblia. Os benefícios do conhecimento da Palavra de Deus. Amanhã, não. Na próxima quarta-feira. Tá bom? Então, eu finalizo aqui dizendo a você, amado, minha amada, o Senhor fala sobre o grão de mostarda. E esse grão de mostarda, ele precisa ser plantado no solo da fé, no solo da oração, no solo da leitura da Palavra. E muitas outras coisas que eu quero meditar aqui com você. mas você precisa dar os primeiros passos. Decidir. Decidir. Crescer espiritualmente. Hoje mesmo, faça um propósito com Deus. Senhor, eu vou acordar meia hora mais cedo do que eu já acordo. Ou eu vou dedicar esse momento, o momento do meu almoço. Eu não sei como é melhor para você. Eu quero um dia aqui trazer uma palavra só sobre os benefícios da manhã. Porque é o início do nosso dia. Mas eu não sei como é a sua rotina. Talvez você trabalhe de madrugada e talvez o seu dia seja completamente diferente do dia das pessoas normais que trabalham dentro de um padrão de horário. Mas faça um propósito com Deus. Diga a Deus, a partir de amanhã eu vou orar de manhã. Eu vou acordar mais cedo. E eu quero iniciar a minha vida de crescimento espiritual. Chovam, faça sol. Eu estarei lá no refúgio do Altíssimo. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te abençoe, meu amado. Guarda esta palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.